Pensando nos benefícios do PGTA e do PGTS-R, a gente está fazendo uma análise cromossômica desses embriões. Como a gente viu anteriormente, são causas importantes de perda gestacional e de falha de implantação desses embriões, porque nem todas essas alterações são compatíveis com a vida e não vão permitir o desenvolvimento embrionário. Mas também podem ser alterações que vão causar alguma síndrome cromossômica, por exemplo, a trissomia do cromossomo 21, que está associada com a síndrome de Down. Então, ao fazer essa seleção cromossômica dos embriões, a gente consegue ver os embriões euclóides, que não têm alteração cromossômica e que, portanto, vão ter maiores taxas de implantação, menores taxas de perda gestacional, vão ter um risco menor para ter alguma cromossomopatia e também é possível reduzir o tempo até a primeira gestação, já que se a gente não tem esse teste genético, a gente vai transferir ali os embriões até ter a transferência de um embrião euclóide que vai seguir a gestação. Então, a gente já consegue ir direto na transferência desse embrião, que tem as maiores taxas de transferência ali, de poder implantar e seguir a gestação, para reduzir esse tempo até o primeiro evento gestacional. E também é possível reduzir os riscos de se ter uma gestação múltipla, já que muitas vezes, quando a gente não tem esse estudo cromossômico, são transferidos mais de um embrião ao mesmo tempo, para maximizar as probabilidades ali de se ter um segmento de gestação. Sabendo que a gente já tem um embrião euclóide, é possível transferir menos embriões e reduzir esse risco. Apesar do PGTA e do PGTSR serem testes muito robustos, como todo teste genético, eles têm limitações. Então, a primeira coisa é que a gente está lá fazendo uma avaliação a nível cromossômico. Então, a gente não vai estar vendo ali alterações a nível gênico, alterações no DNA mitocondrial ou para condições multifatoriais. A gente vê exclusivamente alterações cromossômicas. Outro ponto importante é que existe um limite de detecção para essas alterações cromossômicas. No caso do PGTA, esse limite é de 10 megabases. E no caso do PGTSR, de 6 megabases. Então, alterações que fiquem abaixo desse limite de detecção não vão aparecer ali no resultado do teste. Isso é importante no PGTSR, pensando ali qual é o tipo de alteração que esse casal tem. Porque essas alterações possíveis nos gametas, no óvulo, no espermatozoide, elas precisam estar dentro do limite de detecção. Então, se existe, por exemplo, uma translocação, o resultado ali de ter uma trissomia, uma monossomia parcial, tem que estar dentro desse limite de detecção do teste para garantir que esse teste vai ser eficiente para o casal. Outras limitações que a gente pode ter é do tipo de alteração a ser detectado. Então, pensando, por exemplo, em níveis muito baixos de mosaicismo, eles podem não aparecer ali, não terem um sinal forte o suficiente para aparecerem no resultado do teste. Também alterações de dissomia uniparental. Então, são alterações na qual o indivíduo tem o par do cromossomo ali, por exemplo, o cromossomo 15. Mas esses dois cromossomos vêm de uma única fonte de gametas. Isso é uma questão porque existem marcações ali epigenéticas que precisam ser herdadas com uma marcação específica do óvulo e do espermatozoide. Então, se eu só tenho uma marcação do óvulo ou só uma marcação do espermatozoide, em alguns casos eu posso ter uma síndrome associada. Mas como no PGTA e no PGTSR a gente vê quantidade de material genético, a gente não está vendo essas alterações epigenéticas. Então, o embrião vai ter ali a quantidade normal de cromossomos. Outro tipo de alteração que não pode ser detectada são as alterações de ploidia, onde a gente tem todo o conjunto cromossômico a mais ou a menos. Então, quando a gente tem todo o conjunto ali, por exemplo, a mais, uma triploidia, por uma limitação técnica, essa interpretação acaba sendo prejudicada. Porque se eu não tenho uma diferença entre os pares de cromossomo, ali o software vai entender que é um conjunto eucloide. Então, especificamente para esses tipos de alteração, a gente não consegue fazer a diferenciação. E por fim, a gente também não consegue detectar alterações de rearranjos que estejam equilibrados. Então, se eu tenho uma translocação equilibrada ou uma inversão, sem perda ou ganho de material genético, isso também não vai aparecer como resultado do teste. que também é muito importante no PGTSR, pensando que esses casais já têm uma alteração cromossômica. Então, se eles têm essa alteração equilibrada, eles podem formar embriões que têm a mesma alteração. Esses embriões, ao ter o nascimento de uma criança, a gente não espera cometimentos, mas a gente não vai conseguir diferenciar com o teste genético se essa criança tem um cariótico normal ou se tem a mesma alteração que um dos genitores. Música Música